O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. Meu rei é sempre eterno Imagem e feita e moda Justiça e igualdade Vontade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora